Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar Sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar o seu jogo Eu já arranhei os seus discos Ah Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir a sua aula Eu vou falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar os seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim É pra ver se você olha Pra mim Eu vou comprar o meu